E se eu fico triste, brava com esses caras aí, ou se eu saio dançando aqui. De aqui em Fala Playgum, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo, e hoje galera eu tô trazendo pra vocês metade dos youtubers, porque eu tava com vontade mesmo de trazer metade dos youtubers, e cara, só vamos aí, eu espero que vocês gostem. Já deixa bastante like aí, porque o último vídeo teve 10 mil likes, pois é o que gravou. Então mano, deixa bastante like aí, eu vou pedir 5 mil likes nesse vídeo, se tiver 5 mil likes eu já trago a próxima parte de metade dos youtubers, beleza? Então, ativa o sininho, se inscreve no canal se você não é inscrito, e já enche o like aí nesse vídeo, beleza? Deixa seu like aí, aqui embaixo, bem aqui, aqui, bem aqui, deixa o like aí, miserinha. E mais tarde tem GTA Online normal, beleza? Muita gente fala, nossa, você tá gravando um slow-key? Porque mano, sai vídeo normal, sai vídeo diferente, e a noite a gente é normal, então não reclama, não reclama. Tá saindo normal o vídeo, todos os dias, todos os dias, dois vezes todos os dias, então mano, o canal tá safe. E só vamos aí pro react, o canal do Mac Games vai tá aqui na descrição, só vamos aí ver as metade dos youtubers. Bom, começou com o trem, o trem tá vindo, Mac apresenta, vamos ver. O cara saltou do paraquedas, tá aí na milhão, tá aí na milhão. Vamos ver, vamos ver. Rolou, que bastante, legal, legal. Legal, começou bem. Primeiro é os players, e depois é os youtubers, pelo que eu entendi. Legal. Ó, pegou no ar. Bacana, bacana. Ô louco, meteu moral. Esse aí, ah, é cagada, velho. É metades e cagadas, né? Né? Nossa, que cagadinho da pega. Meu Deus. Ué. Caraca, foi legal. Nossa, avião é nice. Olha só que esse cara é piloto, gente do céu. O cara é piloto. Ô louco, double kill. Bacana, legal, legal. Nossa, já fiz essa corrida. Cagada, hein? Mas errou ali que eu vi, uma vez. Ele vai... Nossa, é droga, uma propaganda, né? Ô louco, meteu bronca. Da hora, da hora. Nossa, essa edição. Meu Deus. Da hora. Ô louco. Cagado, hein? Esse foi, foi cagado. Sorte na vida. Ah, da hora. Provavelmente você cai na casa, né? Oxi. Caraca, como assim, velho? O cara ficou preso. Ô, alguém tenta isso aí que eu quero saber se isso daí funciona? Que da hora, velho. É bugado. Legal. Vamos ver. Ô louco. É muito controle do carro isso, né? Caraca, esse foi da hora. Velho, comentem com o meu favorito pra vocês. E por enquanto tá sendo esse meu favorito, velho. Na moral. Passou de uma parte pro outro. O que isso daí vai fazer? Nossa senhora, ele acertou outro. Meu Deus. O outro foi bem azarado. Eu achei que o checkpoint tava pra lá e ele... Entendi. Oi, é certinho. Satisfação, galera. Esse é o nome. Satisfação da pega. Ele vai recuperar. O cara vai recuperar. O cara vai recuperar. O cara vai recuperar. Satisfação. Ô louco. Cagadinha. Vamos ver isso. Ó, de sniper eu gosto. Ah, ele não vai fazer o que eu mais gosto, né? Que é... Ah, achei que era sem mirar. Ô louco. Que eu like eu morri do sem mirar. Tem um funk de fuga. É, do nada parou o funk. Mano. Gustavinho. Bermix é show. Da hora. Olha esse Gustavinho, velho. Agora que eu tô vendo, mano. Gustavinho tá bem, ó. Agora começou os youtubers. A parte mais legal. Parece um... Aquelas rampas que tem em cerco, né? Que é bem, bem perfeito. Assim, um descidão e... Só aquela pontinha, assim, gente. Que é do salto. Mas tô com o Lipão Zoso. Top. Agora a gente vai descer. Isso daqui tá me lembrando muito uma corrida que eu fiz de caminhão. O caminhão Dani. Eita! Calma, gangue. Segura, filha. Eita, nós. Vamos girar. Vamos girar. Nossa. Mas aí é muito invocado, né? É muito invocação. Legal, legal. Que que foi isso, mano? Tem que ter muitos controles do carro, velho. Ou tá bom, ou tá bom. Ô, louco. Que miserinha, velho. Caraca. É legal. Sonho com festas propagandas. Não é vocês, né? Moto versus bazuca. Matou dois aí, né? Gente, double kill. Certinho. Eu consegui bombardear o Alexandre e também o... Perineto. Perineto. Eita, meu jogo. Perineto. Salvamos. Gente, que ataque que foi esse? Vamos lá, gangue. Mais uma tentativa. Caraca. Gente, na boa. Foi legal. Se não for pra começar o Nando pra moto, vocês estão ligados que... Eu nem jogo papito. Valeu. Que emoção. Ah, ela é bem cheia. Nossa. Uma pelona, né? Da Pei. Foi bonitinho. Foi bonitinho a minha mitagem. Meu Deus, galera. Seria hoje o mundo dos cataventos? Eu acho que é uma boa definição, gente. Bem-vindos ao mundo dos cataventos. O mundo que eu vou precisar de hidrar 100%. Eita, nois. Gente, hoje vai ser aqui uma corrida modificada com o Super. Ele recuperou, velho. É, caraca. Mas é quase um escoito. Dá hora, dá hora. Dá hora, dá hora. Olha isso, gente, ó. Eita, filhão. Suga, galera. Chegou, vura. Olha o Elígio. O Diogo, velho. Não, Diogo, vou cair. Não, não. Ufa, velho. Meu Deus, rolou cagada. Rolou cagada. Rolou cagada. Rolou cagada. Rolou cagada aqui, hein. Bora, mano. Bora, bora, bora. Segura, então. Uedo, uedo. Toma. Ah, é mod na lua, velho. Não, hein. Da hora. Isso aí é louco, mano. Nossa. Nossa, Rick e Marte. Que da hora, velho. Diogo. Olha o Juliozinho que tá no meio. Ele tá roubado. Ele tá roubado. Boa, boa. O King vai acertar o outro. Ele tá mais um memória. Vocês podem ter que mostrar. Boa, matei. Boa. Caraca, lá do outro lado. Boa. Boa, boa, boa. Boa, bateu mais um. Caraca, o Diogo matou mais um, velho. Ah, moleque doido. Caraca, velho. Mas seria desinamento. Foi da hora. Caraca, vai do outro lado, mano. Caraca, vai do outro lado, mano. Ele caiu certinho, velho. Ele faz o meu carro do Batman mesmo, velho. Mó da hora, cara. Mas... Se eu tiver sorte, eu posso chegar ainda. É no pódio, galera. Não, filhão, o pódio. Ei. Eu tô vendo o pódio, galera. Eu tô vendo o pódio. Corre, filhão. Vamos ligar aqui a velocidade máxima da nossa moto. Nossa, foi da hora. Foi da hora, velho. Mano. Mano. Se não for pra mim, tá? Eu nem jogo pra mim. Foi da hora essa daí, mano. Foi da hora essa daí? Elígio. A musiquinha. Deu errado? Nossa. Nossa, Mita. Não. Aí, foi legal, foi legal. Passei. Passei por isso demais. Nossa, eu tô sopada. Mano, passei mole. Minha narizinha é muito. Aí, eu. Eu de novo. Tava. Vocês viram, né? Acho que era um celote ou amarelo ou um celote. Vamos ver, vamos ver o que eu vou fazer. Mano, eu vou ultrapassar todo mundo, fazer um allride, voar. Vamos ver, vamos ver. Sei, foi um celote. Mano, eu não lembro o que eu fiz. É o celote. O anjo tá com o celote igualzinho, meu amarelo. Ah, então deve ter sido. Nooo. Caraca, que cagada. Eu achei que eu tava normal. Ah, eu achei que eu caí normal depois. Será que foi legalzinho? Legalzinho. Acho que tem que subir aqui, né? Eu acho. Vamos ver. É. Caraca, que fuma essa cagada, velho. Que a gara da penha. Zé, zé. Mano, os outros lá estão na porrinhação de novo, velho. Nossa, eu caí contra ele, hein. Aê. Caraca, velho. Eu vou pular um, velho. Espero que não seja ele me matando. Nossa, que miserinha. Caraca, que miserinha. Não. Os caras demoram meio ano pra descer. Agora vai ter mais outro ano pra subir. Me pão. Nossa, gente, não dá nada. Infelizmente. Bom, comenta aqui embaixo se você aí acha que dá pra passar. Agora ele vai passar, velho. Uma vez só, sem cruzar no catavento. É possível. Uma vez só, sem cruzar no catavento. Ele vai fazer isso? Meu Deus. Ele fez isso, velho. Que luta, filhão. Caraca. Bye, bye. Bye, bye. Foi legal. Gente, você é louco. Eu falei pra vocês. Será que é possível eu passar de first sem encostar no catavento? E sim, gente. Caraca. Eu pego no time certinho. Acabou. Frita, 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 frita. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, pessoal. Arregaça o like. Deixa bastante like nesse vídeo. Deixa o like aqui embaixo, velho. Eu tô suando aqui. Tô brilhando de suor. Porque tá calor. Eu tive que fechar o vídeo. Mas, enfim. Deixa bastante like aí nesse vídeo que eu trago a próxima parte. Mais tarde tem GTA aí no canal. Normalmente acho que vai ser rádio com os inscritos. Eu não sei ainda. Mas deixa bastante like aí nesse vídeo, beleza? Que eu trago a próxima parte. Talvez amanhã. Depois de amanhã. Não sei. Quem sabe. E se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? É nóis. Valeu. E fui.